Nós vamos começar o desenho partindo das sombras, nós vamos começar com o rabiço criando as sombras para daí chegar à luz, porque é assim que é, na vida, nós viemos da sombra, nós viemos da escuridão do útero em direção à luz, à vida, nós saímos da escuridão do útero e viemos, saímos, saímos daí, da escuridão e viemos em direção à luz. A planta, ela brota das profundezas da terra, da escuridão da terra e a criação, ela nasce das entranhas do artista, de quem está produzindo, ela nasce de dentro da escuridão, das áreas mais escondidas e vem à tona a sua verdade, não escondidas no sentido de que não podem ser mostradas, não, elas estão na sombra esperando, porque a sombra só existe antes da sua contemplação, da sua observação, da experiência com ela. A partir do momento que você experiencia a sombra, ela vem à luz, você sai da sombra, você sai da sombra em direção à luz e a criação é isso, a criação é isso. Então eu quero fazer essa analogia do próprio processo de desenhar, a partir da sombra em direção à luz. Nós vamos desenhar a luz com a borracha depois, essa paisagem. A luz com a borracha depois, essa paisagem. A luz com a borracha depois, essa paisagem.